Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo, que eu chamo de vídeo intrigante, eu quero comentar sobre uma afirmativa e sobre uma pergunta que eu creio que tudo que é médico escuta na sua semana de atendimento, nas suas clínicas privadas ou nos seus ambulatórios, nos hospitais do SUS, que é o seguinte. Primeiro, a pergunta. Por que que eu nunca me curo do meu problema de saúde? Pacientes, muitos dizem isso. E outro, que afirma assim. Nenhum médico acerta comigo. Eu quero responder o porquê isso acontece, quais são as possibilidades, ok? Antes de começar o vídeo, eu convido você que está chegando recém agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, se inscrever no canal. Ou você mesmo que é nosso seguidor, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. É totalmente gratuito. Se você quiser clicar no sininho, que vai aparecer depois que você clicar em inscrever-se, você vai receber notificações que nós estamos com publicações atualizadas, ok? Faça agora, dá um like, curta, dá um joinha, que isso sim, isso é importante para o nosso canal do YouTube. Faça agora para não esquecer. E o que eu peço para todos, se possível, porque eu sozinho não sou nada, não consigo alcançar uma população tão gigante como é o Brasil, como é o mundo, compartilhe esse vídeo. Tem local de dizer compartilhar, compartilhe à vontade. Muitos me pedem, doutor, eu posso compartilhar? Já tivemos TVs a cabo, jornalistas que estão em contato, podemos compartilhar, porque pode compartilhar. São informações gratuitas, com informação, com comprovação científica, que quanto mais pessoas nós compartilharmos, nós vamos ajudar muitas pessoas. São vídeos que eu digo de utilidade pública, ok? Vamos lá? Chegou o paciente para mim e disse para mim, doutor Fernando Lemos, nenhum médico acerta comigo. Eu já estou nessa luta há mais de 15, 20, 30 anos e eu nunca melhore, nunca me curro. Logo na minha cabeça vem algumas possibilidades que eu quero discutir aqui nesse vídeo, que são quatro possibilidades e apenas quatro. Eu quero apenas excluir, deste vídeo, doenças incuráveis, doenças terminais, às vezes câncer terminal e eu quero excluir doenças de tratamento difícil, complicado. Quer algum exemplo? Por exemplo, na minha área, pacientes que têm doença de Crohn. Tem pacientes com doença de Crohn que o tratamento é muito complexo, como tem outros Crohn que o tratamento é simples, outros Crohn que é complicado. Pacientes com doenças reumatológicas, tipo lúpus eritematoso sistêmico, pessoas que têm psoríase, pessoas que têm problemas de doenças mielodisplásicas, doenças neurológicas, doenças medulares, que não temos ainda algum tratamento excelente para sua cura. Eu excluo essas doenças incuráveis com tratamentos difíceis, tá? Vamos deixar isso muito claro que se você está incluído nessas patologias que ainda o mundo não descobriu um tratamento correto, você se exclua dessas observações que você está aqui. Vamos começar. Por que uma pessoa nunca se cura e por que talvez o médico nunca acerta com ela, ok? Quer um exemplo? Essa semana que passou, eu tive um paciente que veio de longe, de outro estado, consultar comigo aqui e chegou e disse assim para mim, doutor, eu estou há 16 anos com este problema digestivo. Me trouxe todos os exames possíveis e impossíveis. Todos normais. Até uma cirurgia exploradora através da laparoscopia ele tinha feito normal. E aí, vamos lá? Primeira possibilidade. Diagnóstico errado. Diagnóstico errado, obviamente o tratamento será errado. Quer exemplos? Serve para tudo, tá? Vou dar apenas um exemplo. Uma paciente minha, jovem de 24 anos, tratando há 4 anos por um problema de estômago. Refluxo, azia, gastrite, passou por 2, 3 colegas, tinha até feito já endoscopia, uma gastritezinha leve. Consultou comigo, pediu uma ecografia de abdômen superior, um ultrassom, alguma coisa mais simples do mundo. O problema é que ela tinha uma colestite crônica calculosa. Ela tinha pedra na vesícula e essa vesícula estava inflamada. E ninguém tinha pedido uma ecografia para ela. O problema dela era da vesícula e não da estômago. Diagnóstico errado, tratamento errado. Logo, nunca vai se curar. Chegam comigo, doutor, estou com sangramento, estou tratando para hemorroides há 2, 3 anos. Eu vou fazer uma videocolonoscopia, está com câncer avançado. Diagnóstico errado, tratamento errado. Ok? Isso aí serve para uma série de patologias. Doutor, eu estou com uma tosse, já me deram xarope, me disseram que é uma bronquite. Na verdade, a pessoa está com um nódulo pulmonar, está com câncer no pulmão ou tem refluxo que pode causar tosse. Ok? Estou dando apenas uns exemplos. Então, a primeira possibilidade é talvez terem errado o teu diagnóstico. E você está fazendo um tratamento por uma coisa e, na verdade, é outra. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Médico errado. Talvez você não foi num especialista. Ah, doutor, aqui no Brasil nós temos o SUS, demora para encaminhar para especialista. Infelizmente, isso é uma verdade. Infelizmente, isso é algo que me irrita profundamente. Não ter esse acesso facilitado para especialistas com toda essa quantidade de verba que tem no nosso país. Que, na verdade, a dificuldade é do modo como é distribuído e da seriedade como as pessoas utilizam essa verba. Mas eu não posso entrar nesse mérito aqui. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, você está no médico errado. Vá num especialista. Separe um dinheirinho e vá no especialista. Ah, não tem condições? Vá na defensoria pública. Procure um advogado. Procure seus direitos para você poder chegar de forma gratuita num hospital, escola, que tenha especialistas à tua disposição. Ou num médico que atenda pelo SUS. Ok? Ou você pode vir uma segunda opinião. Você pode até consultar com um especialista. Não está melhorando? Vai não ouvir uma segunda opinião. Às vezes, você está com um médico errado. Ok? Mas a maioria das vezes, quando acontece com um médico errado, é porque não está em um especialista correto. Ok? Mas daquelas que chegam comigo. Então, eu já passei por dois especialistas. Eu digo, por que você não vai no terceiro? Porque é uma patologia que tem tratamento. Talvez. Vai ouvir uma opinião. Às vezes, a segunda possibilidade quer dizer o médico errado. Primeiro, diagnóstico errado, logo tratamento errado. Você está tratando de tomar coisa e, na verdade, tem outra. Dois. Médico errado. Procure outra. Vá no especialista. Terceira possibilidade que essa, infelizmente, é muito comum. Para aqueles pacientes que nunca se curam, nem médico acerta com eles. Faz o tratamento de forma errada. Tem várias coisas. Primeiro. Toma menos tempo do que é prescrito. Teu tratamento é por seis meses. A pessoa vai lá e usa quatro meses. O médico mandou usar o medicamento três vezes ao dia. Eu achei muito três. Eu estou tomando dois. Como é que você achou que é muito? Você é o médico. Você é o especialista. É querer eu querer me meter numa área que não é a minha. Algo que você entende. Se eu trocar o modo que você me deu aquela receita para eu fazer um bolo. E eu fizer do meu. Ah, três colheres de fermento. Estou citando um exemplo. E eu usar uma. Vai dar errado. Então, se você vai um médico. Você tem que ter a confiança no teu especialista. Ele mandou você tomar três por dia? Tome três. Ele mandou você tomar seis por dia? Use seis. Ele mandou você tomar um? Não tome dois. Então, o problema é tomar menos tempo do que o recomendado. Ou diminuir a dose da medicação. E outros casos, até pessoas que tomam para mais. De remédio que não é recomendado. E outra coisa que acontece muito na minha área. Na parte digestiva. São aqueles pacientes que não fazem tratamentos completos. Em relação a todas as orientações dadas. Por exemplo. Um paciente vem consultar comigo com síndrome do intestino irritado. Ou um paciente com constipação intestinal. Intestino preso. Ou um paciente com diarreia. Eu fiz todas as investigações. Vou começar o tratamento. Eu faço questão de dizer assim com o meu paciente. Talvez tem muitos pacientes aqui meus assistindo. E ouvirem isso na minha boca. Eu digo. Então, o tratamento é um quebra-cabeça. Se você não colocar todas as peças. Você não vai curar. Eu dou um tratamento medicamentoso. Com remédios. E eu digo. Esse tratamento equivale a 50%. Os outros 50% são cuidados alimentares. E cuidados de hábitos de vida. Exemplo. Manda fazer 30 minutos de caminhada por dia. Manda não beber enquanto está comendo. Manda mastigar 5, 6 vezes antes de engolir. Manda ingerir no mínimo 1 litro e 800 a 2 litros de água por dia. E a pessoa faz só o tratamento com remédio. E não cuida isso e isso. Qual é o problema? Ninguém acerta contigo. Eu tenho um exemplo. Eu gosto muito de contar. Eu atendi faz uns 2 anos atrás. Dois irmãos gêmeos. Que moravam na mesma casa. Os dois tinham 28 anos. Não eram casados. Não moravam com os pais ainda. E eles eram obesos, mórbidos. E tinham um problema de intestino. Eu dei o tratamento exatamente igual para os dois. Eles retornaram comigo 6 meses depois. Um emagreceu 40 quilos. E o seu intestino melhorou. Eles tinham um problema que era relacionado. Não estou dizendo que todo obeso é constipado. Não estou relacionando perfeitamente uma coisa com a outra. Mas estou dando um exemplo. E o outro retornou comigo e perdeu 1,5 kg. Qual é o problema? É do meu tratamento? Não. É que o outro só tomou a medicação. Não cuidou a parte alimentar nem os hábitos de vida. Que eu tinha passado para ele. Ok? Então a terceira possibilidade é tratamento errado que você está fazendo. Ok? E a quarta possibilidade que infelizmente esses pacientes que chegam e dizem Doutor, ninguém acerta comigo. Eu nunca me curto. O problema está aqui. Sistema nervoso central. Doutor, o senhor está dizendo que o problema é psicológico? Não. Você sente? Tudo isso aí que você está dizendo que você sente, você sente. Você não está mentindo. Só que você não quer ser curado. Você já colocou na cabeça que você não vai melhorar? Nunca. Ou talvez você tenha ganhos secundários com essa tua doença. O teu marido... Quanto mais você queixar, mais o teu marido te dá tensão. Ou vice-versa. Quanto mais o marido você queixar, mais a mulher dá tensão. Quanto mais você queixar, ou o teu filho, tua filha, teu neto vai ficar em cima de você. Ganhos secundários quer dizer, você está querendo chamar atenção para ser valorizado ou para ficarem mais perto de ti. Isso aí é extremamente comum e verdadeiro. Ou tem aquelas pessoas que são extremamente pessimistas. Eu não vou melhorar, não quero melhorar. Você não irá melhorar. Cada vez mais os estudos sérios. publicados em revistas muito sérias no Brasil e no mundo todo mostram que esse modo que você pensa em relação ao teu tratamento define o teu tratamento. Tem pacientes que chegam comigo falando isso que eu sei que ela não vai melhorar. Ela vai me usar o meu nome mais um para colocar na lista do problema dela. Chegou um paciente para consultar comigo. Acho que um ano e pouco atrás, um dentista aposentado. Ele me chegou com... Olha, vamos exagerar um pouquinho para menos. Isso aqui, um bolo de receitas com problema na região anal de coceira no ânus. Ok? A maioria dos tratamentos corretos. Só que tu via num modo que eles pensavam que ele não queria melhorar. Ele fazia questão de dizer que não estava melhorando. Nesses casos, sabe o que eu faço? Às vezes a pessoa fica um pouco chateada comigo, mas eu faço com o melhor das boas-vontades. Para querer que ela melhore, eu encaminho para um psiquiatra e para um neurologista. Um ou outro ou para os dois, para começar um tratamento aqui. E muitos já retornaram para o doutor e eu melhorei. Eu melhorei aquela minha sintomatologia, aquela dor que eu sentia, isso aqui. Ok? Quatro possibilidades. Ok? Primeiro, diagnóstico errado e logo tratamento errado. É uma coisa que você está tratando outra. Segundo, médico errado. Você não está indo num especialista correto ou você tem que vir uma segunda ou terceira opinião de outros especialistas. Terceiro, tratamento errado que você está fazendo. Tomando remédio menos do que é recomendado, parou antes do tempo ou não faz todas as recomendações que foi passada e só toma a medicação. E quarto, você não quer melhorar. Você faz questão de estar com esse problema por uma série de N motivos. Até mesmo problemas de depressivo, problemas de depressão, problemas familiares, problemas conjugais, problemas com filhos. E tudo isso vai te minando. São aquelas doenças que a gente chama de psicossomáticas. São doenças da cabeça. A pessoa faz ela se exteriorizar na parte do corpo. E às vezes você faz tudo o que é exame e a pessoa não tem absolutamente nada. Ok? Esse vídeo é um vídeo intrigante, mas importante. Me ajuda a esse vídeo alcançar não só o Brasil, o Brasil e o mundo. Nós temos aqui no Planeta do Investimento pessoas conosco já dos cinco continentes. E nós temos feedback de pessoas assim, como eu melhorei com essa dica. Isso aqui salvou a minha vida. Me ajuda a compartilhar esse vídeo agora. Ok? Quem não se inscreveu, se inscreva. Curta o nosso canal. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.